A produção industrial no Amazonas caiu 13,2% de janeiro a outubro, também houve redução de 2,5% no ritmo de produção. Além do Amazonas, estados como Mato Grosso e Espírito Santo também registraram queda na produção das indústrias. E a produção de panetones nas padarias da capital tem aumentado e a aposta para tentar atrair os consumidores são os recheios diferentes. Tem muita gente que compra panetone o ano todo, mas em dezembro é especial e os manauenses não deixam faltar na ceia natalina. E por isso muitos já estão em busca do produto. É importante porque é gostoso, né? É um pão diferente. É importante ter o panetone no dia da ceia, para toda a família. Panetone de frutas cristalizadas de cupuaçu e maracujá. Tem para todos os gostos. Não gosto de fruta, mas eu gosto de chocolate, panetone de chocolate. Os preços variam de R$ 7 a R$ 19. Nesta padaria, as produções começaram em novembro e até perto do Natal devem ser feitos R$ 1.200. E início de novembro nós começamos lentamente, para ficar sempre novinho, né? Mas toda semana eu faço uma, duas produções, para manter até ver como é que vai ser a reação do mercado. Mas será que é difícil fazer esse pão doce tão consumido no fim do ano? Pois é, o panetone passa por três etapas. Primeiro é a fase de esponja. É o processo para fazer a massa. Depois vem o reforço com a gema e a essência de panetone. Por último vem a etapa do recheio. Aí fica a critério do fabricante. E na verdade, um dos segredos é saber o ponto certo da massa. E isso dá para verificar pela textura e também pelo ponto de véu, que é quando a massa estica e não quebra. Nesta empresa é a primeira vez que eles investem na produção de panetones. Nesta máquina, por exemplo, eles conseguem fazer 130 panetones de uma vez só. E olha que mesmo sendo a primeira vez, a expectativa é boa. A meta é fazer 5 mil panetones durante todo o mês de dezembro. Esse ano a gente está já com funcionários a mais, tem um freelancer a mais. E esperamos que as vendas também sejam bem melhores. Apesar da produção intensa, as vendas caíram em 3% nas 1.460 padarias em Manaus. Fechamos agora o mês de novembro, já com uma retração no segmento da panificação a nível nacional de 3,5% de retração. E aqui no Amazonas não foi diferente, foi o mesmo patamar também. E para tentar melhorar esse cenário, perto das festas natalinas é preciso inovar. Estão fazendo panetone trufado, com cupuaçu, os tradicionais, a bola rei, para tentar modificar um pouquinho e dar mais apetite para o cliente comprar. É com essa inovação que os clientes começam a voltar às padarias. Mas agora, a procura do panetone. E a pupunha, que até outubro estava escassa, voltou a aparecer nas feiras e cafés regionais aqui da capital. Mas olha, os vendedores e até os consumidores têm reclamado do preço. No café da manhã, a pupunha é o alimento preferido desta funcionária pública. A pupunha aqui não pode faltar da minha mesa. Com café, é uma delícia mesmo. E um dos frutos mais tradicionais da região já começou a aparecer nos cafés aqui da capital. A pupunha já começa no período de safra, não é? E, consequentemente, tem uma oferta maior no mercado consumidor. A pupunha aqui é um fruto muito procurado pela população amazonense. Faz parte da cultura do café da manhã e da sobremesa da nossa população. Mas ainda tem muita gente reclamando do preço da pupunha. Em média, o cacho da pupunha está custando de 25 a 60 reais. Aqui neste café da manhã, por exemplo, o produto já pronto para consumo está custando 10 reais a dúzia. Os feirantes ainda estão achando o preço um pouco salgado. Mas não querem deixar faltar um dos produtos principais na mesa do amazonense. É necessário que nós tenhamos ela no nosso balcão, que é o carro-chefe. É tipo Tucumã. Se nós não tivermos o nosso Tucumã, nós não temos o nosso realmente, o café regional da nossa Amazônia. Este produtor vende cerca de 130 cachos de pupunha todo fim de semana no Parque 10. A safra ainda está no início, mas a venda está mais do que boa para ele. Eu venho aqui, já tenho as freguesias, né? Eu preciso de cafés regionais. Eu paro aqui, eles vêm e compram, né? Daqui eles levam lá para o café regional ali ou então eu levo para casa. Segundo o IDAM, no ano passado, mais de 1 milhão e 200 cachos de pupunha foram produzidos em todo o Estado. E para este ano, 80% da produção já está dando frutos. Dezembro, janeiro e fevereiro. Isso normalmente acontece no Estado, o auge da safra. A pupunha, você encontra a pupunha no mercado, dispersa pelo Estado, né? Num período mais longo, porém o auge da safra é nesses três meses. Coari e Codajás são os principais abastecedores da pupunha vendida aqui em Manaus. O IDAM diz que o auge da produção é a partir de janeiro, quando o valor deve ficar mais barato. O carequinha diz que na banca dele já está barata. Está 30 pupunhas por 10, né? Toda cozida, todo um jeito mesmo de só comer, né? É bom que fique barata mesmo, porque o que não falta é amazonense querendo comer pupunha gostosa e bem barata. Todos nós. E o preço do abacaxi caiu nas feiras. É que a produção é grande, mas a procura pela fruta tem sido baixa. Na feira da Manaus Moderna, o abacaxi está sobrando. Diminuiu a venda, né? Diminuiu em 40%, devido ao ano passado, né? Os economistas costumam explicar esse fato com a relação oferta e procura. É que se tem muito abacaxi e poucos compradores, o preço cai. Essa é uma tentativa de fazer o produto girar. Aqui na feira, são três abacaxis por 10 reais. Está bem excessivo, está em conto, está barato, estou em conto barato. Porque lá no meu bar é 5 reais, um só. Com o valor mais em conta, as frutas foram parar nas mãos de ambulantes nos semáforos da capital. Faz uns 50 ou mais. Mais 50 você vende por dia? Uhum. Aqui é preço de revenda, são 4 por 20 reais. O Amazonas é alto o suficiente em produção de abacaxi. No ano passado, foram produzidas 86 milhões de frutas. Esse ano, o número já chegou a 96 milhões. Um dos motivos para esse aumento é o processo de mecanização do terreno, financiado pelo governo do estado. É um processo de mecanização dessas áreas, onde o produtor, através dessa simples técnica de você destocar, ele parou de plantar em torno de 12 mil plantas por hectare, tirando os tocos, estão plantando até 30 mil plantas por hectare. A maior parte dos abacaxis vem de novo remanso. E a fruta não para de chegar por aqui. Os comerciantes esperam uma melhora nas vendas neste fim de ano. A tendência é melhorar, melhorar o preço, melhorar a venda. Nós estamos esperando isso, né? O Jornal em Tempo fica por aqui. Não esqueça, ele também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora no seu vídeo e acessar. Você também pode acompanhar pelo portal Em Tempo e pelo YouTube. Uma ótima noite para você. Amanhã tem o Jornal em Tempo, na edição de sábado, um pouquinho mais cedo, às 10 para as 6 da noite, com a Priscila Gama. E eu te vejo segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho